Sou estrangeiro, sou forasteiro, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não me impeça, quero seguir-te para a cidade maravilhosa. O mundo não tem o que procuro, meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Oh, desejo sim ir lá, lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe morte. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite, só uma noite moro aqui. Sou estrangeiro, sou forasteiro, só uma noite. Só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não me impeça, oh, não me impeça, quero seguir-te. Para a cidade maravilhosa, o mundo não tem o que procuro. Meu desejo é ir morar na cidade, meu Deus. Sim, desejo sim, desejo de morar. Lá ninguém chora, lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe amor. Hoje, sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite, só uma noite moro aqui. Lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe amor. Sou estrangeiro, sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite, só uma noite moro aqui. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. Cláudio! Cláudio!